Pessoal, notícia muito urgente. Acabou de vazar os nomes dos próximos felizardos que vão captar dinheiro da Lei Rouanet. Então, o Ministério da Cultura desbloqueou cerca de um bilhão em recursos através da Lei de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet, que estavam presos desde o início de 2022 na gestão do até então presidente Jair Bolsonaro. Então, até este último domingo 29, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou 595 projetos culturais. Somados, dão 608 milhões para sua execução. Entre os projetos aprovados, há iniciativas voltadas para as áreas de música, teatro, literatura, eventos e restauração de museus e patrimônios tombados. No entanto, as propostas publicadas no Diário Oficial da União não serão totalmente executadas em 2023. Este ano servirá principalmente para a captação do dinheiro por meio da Lei Rouanet. Então, para museus serão destinados 95,9 milhões, para festival 73,2 milhões, para pesquisa 2 milhões, Para música, 65 milhões, para oficina 92 milhões, para literatura 33,3 milhões, para o carnaval 6,2 milhões, para exposição 74 milhões, para dança 12,7 milhões e para teatro 53,8 milhões. Então, um dos projetos aprovados que recebeu divulgação significativa na imprensa, são dois musicais da atriz Cláudia Raia, que irão captar 5 milhões. A proposta foi muito criticada nas redes sociais, por nomes como o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente e a atriz Regina Duarte. No entanto, o projeto envolvendo dois musicais de Cláudia Raia, é apenas um de quase 600 iniciativas aprovadas. O site Poder 360, compilou de maneira meticulosa, todos os 595 projetos. Há outros espetáculos, exposições em homenagens a artistas, festivais, revitalizações e feiras agropecuárias. Então, além da atriz Cláudia Raia, que captou os seus 5 milhões, tem também dois espetáculos da Disney, com 8,6 milhões, musical sobre Chaplin, com 3,3 milhões, Exposição sobre Monete, com 3,8 milhões, musical sobre Alceu Valença, com 3 milhões, e musical sobre Belchior, com 1,7 milhões.